Acabou há pouco a inauguração da Ponte Salazar. O Presidente Américo Tomás foi um dos primeiros a passar o Tejo na nova ponte. A cerimónia foi nesta manhã em ambiente de festa dos dois lados do rio. Esta é a maior obra pública feita até hoje em Portugal. Por agora é tudo neste direto. Até já e boa noite.